O Senhor é refúgio na hora da adversidade. Salmos 9, 9. Refúgio. Lugar de abrigo contra perigo ou problema. Lugar aonde ir em busca de segurança. Corra para os braços abertos do Senhor, pois Ele o envolverá com o Seu amor e cercará com o Seu poder e o protegerá. Ele é o Seu refúgio e está esperando para lhe dar as boas-vindas. Peter Wallace O Senhor é o Seu refúgio e está esperando para lhe dar as boas-vindas. O Senhor é o Seu refúgio e está esperando para lhe dar as boas-vindas.